Se você está procurando uma escova alisadora para comprar e tem medo de investir o seu dinheiro e se arrepender, você precisa assistir esse vídeo até o final. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Diane Lopes e esse é o canal Dicas da Diane. Hoje eu quero falar sobre a escova secadora e modeladora Avocado 3D. Ela é da Gama e é vendida pela Polishop. Eu venho testando ela mais ou menos um mês, um mês e meio, e ela é relativamente nova. Essa escova foi lançada acho que em outubro de 2021 e eu não sei se é por isso que não tem muitas resenhas aqui na internet, mas eu busquei, eu procurei tutorial, procurei resenha desse produto e não achei. Então eu trouxe a minha para vocês. Bora para as especificações dessa escova. Ela é uma escova de 1200 watts, o que é considerado bom para uma escova alisadora. O cabo dela é giratório, 360 e tem 1,80m de comprimento. Ela tem 3 níveis de temperatura. O 1 é o frio, o 2 é o morno e o 3 é o quente, que geralmente é o que eu uso. E ela promete muito brilho para o cabelo. Ela emite uns negativos e a placa é de cerâmica. Ao contrário da escova giratória da Conair, também vendida pela Polishop, que temos resenha aqui nesse canal, ela não solta a escova, então isso aqui é fixo para sempre, o que não deixa ela virar um secador também. Então ela realmente é só uma escova alisadora. Porém as cerdas são muito boas, tem umas menores e as maiores, bem para fixar no cabelo mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês rapidinho como eu uso ela no meu cabelo. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui e está gostando do conteúdo, deixa seu like, porque isso é muito importante para que as outras pessoas recebam esse vídeo, né? Para que o YouTube recomende esse vídeo para as pessoas. E se você quer ver mais resenhas aqui pelo canal, se inscreve e deixa seu comentário aqui, falando qual produto que você gostaria de ver por aqui. Bora para o tutorial. Bom pessoal, vamos para o tutorial. Eu vou começar dizendo que o meu cabelo é ondulado 2C e em algumas partes ele é 3A. Eu uso bastante fonte de calor no meu cabelo, então por isso que assim, às vezes ele molhado ele aparenta ser tipo mais liso do que o que realmente é, tá? É por isso que até em outros vídeos que eu posto aqui que eu estou com o cabelo molhado, eu faço chapinho, eu faço a escova giratória, o pessoal fala, Ah, mas o cabelo dela é liso. Meu cabelo não é liso, porém ele já é meio alisado por fonte de calor mesmo. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que a escova, ela não é muito recomendada para usar com o cabelo encharcado, molhado, tá? Então é bom deixar um pouquinho mais seco, assim, deixar um pouquinho mais úmido, tá? Não muito molhado. Não sei se é porque frita o cabelo, né? Mas a gente não vai testar isso, né? A gente não vai pagar para ver. Então eu comecei passando o meu protetor térmico de sempre, que eu uso esse aqui, o Unique One de coco. Eu uso sempre a escova com a intensidade 3, que é o mais quente. E no final da escova inteira, né, que eu faço o cabelo inteiro, eu passo o jato frio. Gente, o segredo dessa escova é você separar o cabelo e fazer por partes, tá? Não adianta você fazer com o cabelo inteiro ali, tentar colocar a escova e esperar que, né, ele alise, que não vai ficar muito bom e também não vai durar muito, tá, o efeito aí de alisar o cabelo. Dito isso, bora para a escova. Eu vou separar o cabelo aqui. Então, a primeira parte do cabelo eu vou fazer mostrando para vocês. Essa parte aqui a gente consegue colocar à mão, porque a escova não esquenta nessa parte. É isso. Aqui, pessoal, essa parte já está seca, ó. E olha o brilho que essa escova deixa no cabelo. Só, é... eu vou fazer o restante do cabelo aqui, né, não vou mostrar para vocês, mas eu só tenho uma dica, assim, valiosíssima. A parte de trás, que eu acho que todo mundo tem dificuldade, que é você afastar da nuca e jogar o cabelo aqui para o lado. Assim, a escova vai alisar desde a raiz até o fim. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Ó, como tá agora. Como eu vou fazer. E vamos ver como ficou? Ó, essa é a parte de trás aqui, ó. Bom, testa essa dica e depois deixa aqui nos comentários para eu saber se deu certo com você. Então, agora eu vou secar todo o cabelo e daqui a pouco eu trago as considerações finais do produto. Então, vamos às considerações finais da escovalizadora Avocado 3D da Polishop. Na minha opinião, ela é uma escova realmente boa. Ela dá muito brilho para o cabelo. Esse aqui é o meu cabelo, depois de ter feito a escova. O único ponto negativo é que ela se diz uma escova modeladora, mas eu não consegui modelar meu cabelo. O máximo que eu consigo fazer é não deixar as pontas muito espigadas. Ela só deixa o cabelo ok. Se eu quero o cabelo mais modelado, eu acabo utilizando uma escova giratória ou então até mesmo uma chapinha. Mas o que eu posso dizer é que ela realmente prática para o dia a dia e eu comecei a utilizar mais ela porque eu seco meu cabelo em 20 minutos. Ou até, às vezes até menos. Se eu não preciso jogar o jato frio, por exemplo, tem dias que eu faço meu cabelo em 15 minutos e estou pronta para trabalhar. Ah, e outro ponto que eu considero bem negativo é o preço. Ela está custando R$449 no site da Polishop, porém eu peguei uma promoção que vem com a chapinha. Ela não é aquela chapinha mais requintada, né, dessa linha Avocado. Ela é a mais barata, mas ainda assim, né, veio de graça junto com a escova. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário aqui para eu ficar sabendo o que mais vocês querem que eu traga por aqui. Então é isso, até o próximo vídeo.